E aí galera, curta aí o nosso barranco verdinho agora aí, ó. O tapete tem que ser empregado, bem empregadinho o barranco. Se deseja, é só dar uma acertada no barranco, bota essa madeira em cima aí, ó. As cordas são amarradas aí, ó. Tem escada pra colocar aí, ó. Coisa chique mesmo, tá? Coisa chique! O barranco é tipo aquele barranco ali, ó. Tudo lá, ó. Onde você deu a ver aqui tudo agora? Olha, faz divisa aí, se você tem noção. Você pega um barranco na sua casa, planta e grama nele, tá? Fica lindo! Contrato Danilão!